Na busca por mais votos, três candidatos à presidência da república escolhem Brasília para atrair novos eleitores. Em ritmo de campanha, Brizola foi ao Tribunal Superior Eleitoral. Fernando Henrique Cardoso, um corpo a corpo com a população. E um comitê eleitoral do PPR foi inaugurado hoje pela manhã. No PPR, o dia começou com a inauguração de um comitê eleitoral do candidato espiridião Amin, no centro da cidade. O candidato da coligação PSDB-PFL foi mais longe. Na periferia da capital, ele surfou na onda de popularidade da candidata governadora do Distrito Federal pelo PSDB, Maria de Lourdes Abadia. Ela administrou a cidade satélite de Ceilândia durante dez anos. A visita foi a um internato que abriga 57 crianças excepcionais. O candidato Fernando Henrique Cardoso pediu à imprensa que não entrasse para não assustar as crianças. Segundo colocado nas pesquisas, o candidato Fernando Henrique Cardoso se tornou o alvo predileto dos concorrentes. Com Lula na liderança, a disputa agora é pelo segundo lugar. Mas o Tucano já avisou aos outros candidatos que vai ser muito difícil tirar a posição dele. O candidato Fernando Henrique Cardoso, que já foi notificado pelo Tribunal Superior Eleitoral, reafirmou que o plano econômico é de autoria dele e que isso ninguém pode negar. Mas garantiu que, dando certo ou não, o real não é a moeda da campanha dele. O terceiro colocado nas pesquisas também está em Brasília e hoje foi registrar a chapa do PDT no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, foi recebido pelo presidente do TSE, ministro Sepúlveda Pertence, e disse que confia na justiça eleitoral. Na agenda dos três candidatos à presidência da República que vão estar em Brasília, o candidato do PPR, Espírito João Amin, comparece a uma sessão no Senado. O candidato do PDT, Leonel Brizola, dá uma coletiva na sede do partido depois de almoçar com vários empresários da indústria. E o candidato da coligação PSDB-PFL-PTB, Fernando Henrique Cardoso, embarca no fim da tarde para São Paulo. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, está em São Paulo participando de um debate sobre geração de empregos através de um circuito fechado de TV. Já o candidato do PMDB, Orestes Quércia, depois de uma visita à cidade de Bauru, retorna à capital paulista. E aí E aí O que é isso?